Caralho! Já caiu duas vezes mesmo, nem ligo cara, eu sou o Vasco mesmo. Pra ser empri. Eu já fui botafoguense um dia cara, que que é? Que que é ser vascaína, você já foi botafoguense? Pô, ficou legal isso aí mano, eu tenho um reverb. Ah, cê viu? Maravilhoso! E é o cara de novo hein? É o FJ, eu acho. É o sin FJ. Só não trava não, pelo amor de Deus. Onde vocês estão? Não travou não. Agora! Eu tenho que encontrar os outros. Aqui, Didi, Didi, entra na casa. Cadê? Ah tá. O cara é a casa? Não, não, cala a boca lixo. Galera, onde é que cês tão galera? Tô aqui correndo. Porra, me fala uma questão. Vai olhando tudo desde a gaveta, eu não sei cara. Claro que sabe, é só olhar o mapa do lado ali. Opa, já peguei um bastão de baseball. Pô, tô no norte, tô no norte. No fim do norte tem uma casa. Quer pôr ele fora? Não, não. Calma, calma. Como é que faz pra fechar a porta? Tá, tem que segurar o S, tá segurando o S? Segura o S? Tá ligando pro Johnny, tá ligando pro Johnny. Beleza, beleza. Fechei. Beleza, liguei pro tio lá. Ô tio, salva nós aí. É o tio da Espingarda, o tio da Espingarda. Mano, mano, deixa eu fazer um vídeo de a gente correndo, mano. Junto, igual esses caras. Vamo fazer isso de que a gente se encontrar, mano. Vamo fazer isso. A gente não consegue se encontrar, mano, essa merda. Não, eu digo... Vambora, aqui não tem nada, vambora. Vambora, vambora. Eu não quero mais nada, hein. Já estou aqui como... O quê? De que a gente se encontrar pessoalmente, a gente fazer um cosplay de... Ah, tá. Esse jogo, mano. Cosplay de 643. Correndo. Porque é muito retardado. Olha esse cara correndo. Ah, é, 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 é. Ó. Sweet Love. Não, é sério. Tá mesmo, tá vendo? Não, é engraçado. Tá certo. Pera, tem mais nada que não, mano. É sério. Eu sei, eu falei. Vamos sair daí. Que que foi isso? Cobou a luz? Alguém já falou coisa de bom aí? Bom, deixa eu fazer uma parada aqui. Não, nada, cara. Galera, não é a luz da casa que acaba, não. É o Jason que apaga, tá? Cês sabem. Não, tô ligado. Mas não acabou de uma só, não. Acabou de algumas. Sim, ele quebra. Pô, ele quebra em um lugar, apaga várias? Exatamente, meu parceiro. Ué, se tiver tudo interligado, quer não. Não é, mas é que tipo, eu achei que fosse... Ele tinha que apagar de uma por uma, tá ligado? Porra, casa cheia de bagulho aqui, mas não tem nada. Cheia de bagulho, mas não bagulho. Nossa, eu saí faz meia hora já. Nossa, mano. Eu tô indo pra perto do carro. Eu também, tô perto do carro aqui também. Caralho, não tem nada nessa casa. Eu tô ligado, tô ligado. Bem, tô indo pra ele. Tá perto do carro também. Nossa, realmente não tem nada. Tá, acho que ele tá por aqui. Ele tá, ele tá. Tá. Tá pegando F. Tá achando que isso aqui é Battleground. E dá pra pegar alguma coisa aqui, mano? É. Ó, tem um cara na banheira morto. Que pena, hein? É, então... Triste de vir pra você, miguxo. Didi, eu tô pertinho aqui, Didi. Eu tô pertinho. Não, você tá do meu lado, cara. É. Fica parado, senão ele localiza a gente, mano. Tem que ficar paradinho. Que parado, mano. Fica parado, ficou parado. Fica parado. Fica parado, a gente acha do mesmo jeito, mano. Fica parado. Mas não tem que achar os itens? A gente ficou parado aqui em baixar item? Vamos pra casa, Gelli. Vem, vem pra casa. Então, eu tô numa casa aqui, perto do carro. Isso, vamos pra casa aqui, tá, Murilo. Pera aí que eu travei, mano. Meu teclado travou. Porra, teclado. Vocês estão perto de que é uma cidade aí? Eu tô perto de Flat Rock, mano. Você trancou a porta ali, ó, Murilo? Não sei o que dizer, não. Não. Uma delas eu tranquei. A outra... Legal, o tio tá aqui. Ele tá, tipo, aqui. Ele tá onde? Ele tá onde? Vem, vem dele, vem dele. Fecha a porta, fecha a porta e tranca, fecha a porta e tranca. Não, fecha a porta e tranca nada, caceta. Entra pela janela, entra pela janela. Não tem janela, não tem janela. Pera aí, caceta. Galera, achei o bagulho do... Por que que ele quebra a janela? Explica. Ah, já achei. Galera, eu tenho um flare gun pra sentar nele. Galera, eu achei um negócio do motor do navio, mano. Galera, não tem janela pra quebrar, galera. Aqui, ó, aqui, ó. Tem sim, tem sim. Vai pra onde a gente tá. Olha no mapa onde a gente tá. Vem pra cá, vem pra cá. Pô, agora vocês estão saindo? Como assim? Não, o Didi saiu. Eu não. É, eu sou vida louca mesmo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Chega dessa vida. Pega um cano aí, Gelli. Pega no cano aí. Opa, que delícia. Aqui em cima da mesa. Ele entrou, galera. Ele entrou, galera. Entrou, galera. Vamos sair, então. Vamos sair, vamos sair. Ai! Ai, caramba. Ai! Ai! Porra, ele dá o especial muito rápido. Ele não dá nem chance de... De salvar, mano. Eu quero Gelli. Ai. Tem que sair clicando essa. Eu não entendo esse jogo. O jogo não dá chance de você se salvar, mano. É? Ele deu, pô. Não, ele não dá. Ô, Murilo. Eu apertei na velocidade da luz, meu filho. Que eu tenho o quê? Um dedo de porra? De máquina de costurar nessa merda? Caralho. Qual que é possível? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo a lógica do Gelli, mano. Alguém me explica. Que lógica? Máquina de costurar, costurar rápido. Ô, mãe. Por que você ficou parado, Murilo? É porque eu tô recuperando energia. Vambora. Ah, você fica parado de recuperar? Sabia não, mano. Vocês não deram a sacar ou não, hein? Vocês não deram a sacar ou não, hein? Ué? E o cara... Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui, mano. Ele tá aqui aonde? Ele tá aqui, mano. O cara da espingarda chegou, hein, galera. Aqui atrás. Entra na casa, entra na casa. Vem pra casa. Ai, mãe, 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 mãe. Fecha. Eu vou trancar a outra porta. Ah, caramba. Ele te pegou? Pô, Murilo. Você é muito lixo, Murilo. Na moral, olha que lindo. Ai, eu travei ele. Eu travei ele. Vambora. Eu travei ele. Vambora. Atrapalho onde? Ah, eu não vou fugir, não, mano. Eu tô ferrado. Já era. Eu tô morto. Morre daí, né? Vai, vai. Ai, eu me escondi, cara. Ai, eu me escondi, cara. Eu me escondi, cara. Ô, ô, eu achei gasolina aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, Dito. Ele me viu, mano. Galera, galera. Galera, eu voltei. Eu voltei. Como o Johnny. Você voltou como o Johnny. Galera, se alguém... Se alguém vier aqui na casa que eu tô... Se alguém vier na casa que eu tô... Se alguém vier na casa que eu tô... Ele tá ali atrás, ele tá ali atrás. Ô, ô, ô. Presta atenção. Presta atenção, pelo amor de Deus. Tá, eu tô prestando. Aqui na casa que eu tô, mano, tem um... Tem a gasolina e eu tenho a hélice do bagulho. É só a gente ir lá no barco, velho. Vem alguém aqui. Puta, ele tá aqui de novo. Vai, atira nele aí. Eu não tenho arma. Cadê minha arma? O Johnny não tem arma. É só mira. Mira, mira. Mira com o quê? Não tem mira. Não tem nada. Mira, mano. Já tô apertando, não tem nada. Ué, ele veio sem. Então, ele tomou no cu, velho. Galera, ninguém vai... Pô, cara, mama um goloide, mano. Esse cara é que eu peguei esse Kenny. Mama um goloide, mano. Ainda deu com a cabeça na madeira ainda. Meu Deus. Tô ferrado, já. Tô ferrado. Tô ferrado, já. Tô morto, né? Ele tá atrás de você? Sim, lógico, né, mano. Ué, ele não te matou, não, Jelly? Aquela hora? Ele me matou. É porque eu tinha ligado pro Tommy lá, mano. Ele botou de nome. É, Johnny, Tommy, sei lá. Ah, tá ligado, tá. Aí ele volta. Meu Deus. Eu tô rindo até agora do... Aí, pronto. Já morri de novo. Rindo de máquina de costura. Ah, mano, esse jogo é ridículo, velho. Vai se fuder, mano. Esse jogo é ridículo. Pô, esse jogo é ridículo. Onde que tem barco nessa merda aqui, velho? Hum, uma doze, mano. Eita. A nossa coleguinha ali toda estrupiada ali, parceiro. Ah, tem uma parada lá, Murilo. Acho que não é uma flag não ali do lado dela, ó. Hã? É um Red Bull, mano. Ali, ó. É um Red Bull, ó. Não, Red Bull não. É pra ligar pro maluquinho. Pra polícia. Pra polícia? Pô, onde que fica o barco nessa merda, mano? Por que que eu... Eu vim sem arma, mano. O cara que vem com arma veio sem arma pra mim. Porra. Tá bom, Jerry. Calma. A gente já entendeu, mano. Relaxa. Calma o cacete, mano. Relaxa, Jerry. Relaxa, mano. Meu Deus. Tá bom, Jerry. Calma, filho. Calma, cara. Tá pirocão hoje, velho. Caralho, mano. Tá, mapa. Peguei um mapa. Que mapa, querido? Você tem que achar a porra do mundo. Achei você. Achei você. Só que até eu chegar aí, filho. Já morri. Não. Agora eu já saí de... Eu já saí da casa que tinha gasolina, mano. Nem... Até que pariu, velho. Putz, eu me lasquei porque eu voltei pra poder trancar a porta, mano. Pô, ele deu uma machadada no meio da beça. Nossa, o barco tá muito longe de mim. Ah, que se foda. Eu vou lá, mano. Tô nem aí. Eu tô em nossa direção. O barco não tá aqui onde eu tô, não, mano. Tá nas casas atrás de mim. Vai, Zé Bundinha. Corre, Zé Bundinha. Caramba. Vai, querido. Esse jogo é bugadão. O Jason tá aqui. Essa Bermudinha jeans é estochada na tola, filho. Olha isso. Meu Deus, cara. Moleque, é impossível fugir do Jason nesse jogo. É impossível. Ai, eu estou aqui cansado, mas eu estou fugindo do Jason. Depende que bom o Jason e eu. É sorte, cara. Não, não tem como fugir, moleque. Tipo, quando você tá jogando o Jason, você vê que é muito fácil. É impossível pegar nego. Tipo, tu vai ou vai? É mesmo? Dá pra ele transportar toda hora? Não, toda hora não, mas... Não, mas de 10 em 10 segundos você consegue usar aquela parada. Putz. É bem apelão, mano. Passa aí, mano. O bagulho eu jogo aí aqui. Onde é que tá? Putz, tu tá aqui? Ah, cara. Nem me lembro aí o digitável. Tá aqui o bot. Tá aqui o bot. Tá aqui, tá aqui. Tá, mas tem que pegar a gasolina, mano. Vai pegar a gasolina. Tá aqui dentro das casas aqui atrás, velho. Opa. Caralho. Atrás aonde? Procura nessas casas aí atrás de mim, mano. Eu vou lá pegar o bot. Vamos lá. É o que? Vamos lá, mano. Tá, vamos lá então. Vai. É, ele viu minha 2 e falou, vamos lá. É, todos os caras correndo, mano. Sapadaço. Apaga essa luz, capeta. Obrigado. Oi, eu sou o mongol. Oi, eu sou o mongol também. Vamos correr juntos. Vamos correr juntos. Mano, pera que esse personagem é a cara do Murilo, velho. Mano... Só mostra o cabelo moiro e a cara do Murilo, mano. Só que eu falei que o personagem era mongol. Não, mongol não tem a ver com a cara não, nem velho. Ai, cara. Aqui, Murilo. No céu tem pão de mortadela, galera. Pão de mortadela. Pão de mortadela. Aqui, 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 ó. Tá, abre a graveta aí. Vamos ver se a gente acha o... Aqui, não tem nada. Já peguei tudo, vem. Só tem esse aqui que eu não peguei. Mas acho que se eu pegar isso aí, a minha 12 cai. Tenta aí. Ai, meu Deus. Tem problema não. Vai sem 12 mesmo, filho. A gente vai embora nessa merda aqui. Galera, eu não sei jogar mesmo, mano. Eu não tenho a... Eu não tô com o time do jogo. Vambora, vambora, vambora. Espero eu que só precise disso, mano. Se precisar de mais alguma coisa, fodeu, mano. Bora. Bora pro barco. Vai, Jesus. Abençoa nós. Valeu, Dudu. Vai lá, mano. Vai descansar, velho. Que isso. Tamo junto. Obrigado aí pela presença. A luz não ajuda, Lec? Ai, cac... Ele tá aqui. Ele tá aqui. Vamos voltar e pegar 12. Vamos voltar e pegar 12. Volta e pegar 12. Volta e pega 12. Fudeu. Olha como ele corre que nem viado, velho. Ai, 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 ai. Ele corre igual viado. Vou pular, vou pular. Pulei. Como é que pula? Como é que pula? Ai, tô mugado. Vai, vai. Me machuquei. Ai, caralho. Ele não vai sair daqui. Já tá, mano. Já era. Ai, fudeu. Tô chatinho, achando que vai resolver. Tô escondido, tô escondido. Eu errei, filho. Ah, Murilo. Não, mano. O heavy sniper é o tiro. Ué, filho. O heavy sniper tá tiro de sniper, não de 12. Vambora. Esse saco de batata na cabeça aí, mano. Nossa, o cara é um zumbi já, galera. Olha isso. Ele já é um zumbi, mano. Olha isso. Ué, Murilo. Você foi louco, eu vou voltar pra minha muga, Murilo. Ué, Murilo. Corre, caralho. Ele já tinha saído, tá ligado? Aí, eu fui dar a mão. Não. Aaaaah. Nossa, pegou no médico. Como assim do nada, fi? Pegou você, Murilo? É feliz o poder. Pegou. Nossa. A ligeira que abriu. Metalite. Nossa, leque. Só tem eu e o Murilo. Ah, só tem eu agora. Beleza, acabou o jogo. Valeu. Eu vou correr lá pro mar, mano. Vou me matar, que cê foda. Tô vendo você correndo. Eu tô com medo. Tchau, Brasil. Vou me matar lá no mar. Falou. Morre afogado, morre afogado. Vai entrar, que eu quero ver como é que é ele na água. Aqui? Aqui. Ele nada, pô. Normal. Mas ele nada normal? Tipo... Uuuuh. Nossa. Caraca. Olha como é que é o Michael Phelps. O cara é o Michael Phelps, cara. Agora ele veio na borboleta. O Jason é muito melhor na água, mano. Eu sei, mano. Se for, eu vou morrer de qualquer jeito, véi. Nossa. Meu Deus. Agora deu ruim. Olha lá, olha lá. Vamos ver o especial. Eu sei. Eu queria ver você me matar aqui, mano. É bem mais legal. Nossa, que merda de morte. Foi merda. Que merda, foi bem bosta. Esperava mais. Esperava que era mais legal. Que bosta, hein? Aquela morte ele rodando machado mesmo. A melhor morte é a da picareta que você vai ter.